Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Gostaria de agradecer ao meu amigo e inscrito João pela sugestão do vídeo de hoje. Caso queira sugerir algo, recomendo que deixe nos comentários. Escassez é um dos temas mais importantes de toda economia, assim como oferta e demanda. Esse conceito é tão importante que o saudoso economista britânico Lionel Robbins chegou a destacar escassez em sua definição clássica de economia. Abre aspas. A economia é a ciência que estuda as formas de comportamento humano, resultantes da relação existente entre as ilimitadas necessidades a satisfazer e os recursos, que embora escassos, se prestam a usos alternativos. Independente de você concordar ou não com a definição clássica de Lionel, é muito importante saber o que é escassez, já que, para muitos economistas, a economia é a ciência da escassez. Bom, primeiro vamos definir o que é escasso. Escasso significa que a somatória daquilo que todo mundo quer supera o que está disponível. Enfim, pode parecer simples, mas não é. Reparando na definição de Robbins sobre economia, podemos ver que ele diz que as necessidades são ilimitadas e isso torna a grande maioria dos recursos escassos. Afinal, não tem o suficiente para satisfazer todas as necessidades e desejos de todas as pessoas. Os recursos de nossa sociedade são escassos, porém nossos desejos são ilimitados. Mas, Gabriel, me dê exemplo de algo que seja escasso. Bom, os exemplos de bens escassos são inúmeros, como, por exemplo, diamante, alimentos e até mesmo serviços. Uma forma eficiente de alocar os recursos escassos é por meio do sistema de preços. Eu já tenho um vídeo sobre esse tema e convido vocês a assistirem. Bom, esse foi um pequeno vídeo sobre o que é escassez. Se gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos e te convido a conhecer a nossa playlist sobre teorias econômicas. Lá nós temos vantagem absoluta, vantagem comparativa, oferta e demanda, monopólio, oligopólio e muito mais. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.